Uma Folha Qualquer Uma Luva E Se Faço Chuver Com Dois Riscos Tenho Um Guarda-Chuva Se Um Pinguinho De Tinta Cai Num Pedacinho Azul Do Papel Num Instante Imagino Uma Linda Raivorta Voar No Céu Vai Moando Contornando A Imensa Curva Norte e Sul Vou Com Ela Viajando Havaí, Pequim, Estambul E Tumba Com A Vela Branco Navegando É Tanto Céu e Mar Num Beijo Azul Entre As Nuvens Vem Surgindo Um Lindo Avião Voz A Engreirar Tudo Em Volta Colorindo Com Suas Luzes A Piscar Basta Imaginar E Ele Está Partindo Serem Lindo E Se A Gente Quiser Ele Vai Pousar Numa Folha Qualquer Eu Desenho Um Navio De Partida Com Alguns Bons Amigos Espera A Esperar Pela Gente O Futuro O Futuro Está E O Futuro É Uma Astronave Que Tentamos Pilotar Não Tem Tempo Nem Piedade Nem Tem Hora De Chegar Sem Pedir Licença Muda Nossa Vida E Depois Convida E Depois Convida A Mirar Ou Chorar Nessa Estrada Não Nos Cabe Conhecer Ou Ver O Que Virá O Fim Nela Ninguém Sabe Bem Ao Certo Onde Vai Dar Vamos Todos Numa Linda Passarela De Uma Aquarela Que Um Dia Enfim Descolorirá Numa Folha Qualquer Eu Desenho Um Sol Amarelo Que Descolorirá E Com Cinco Ou Seis Retas É Fácil Fazer Um Castelo Que Descolorirá Gira Um Simples Compasso Num Círculo Eu Faço Um Mundo Que Descolorirá Gira Um Mundo E Desenho Um A Vem Existe E Desenho Um Own Com Cinco Ouro É A Vem A Vem Um Mundo Uma Mundo Que Desenho Um Uma Mundo